Vamos falar aqui sobre as vantagens e desvantagens das ações e também dos fundos imobiliários. Tem gente que não investe em fundo imobiliário, eles têm uma lógica por trás disso, eles têm as razões de não investir em fundos imobiliários. Tem gente que não investe em ações porque também tem a sua estratégia diferente, prefere investir em outras coisas. Então, pensando nisso, que tal você entender o que tem por trás dessa estratégia de investir em fundos imobiliários ou não investir em fundos imobiliários, investir em ações ou não investir em ações? Lembrando que para você ter sucesso na Bolsa de Valores, o ideal é você ter uma carteira. Quando eu falo uma carteira, é uma carteira composta de ativos variados porque te protege de grandes cenários, de cenários diferenciados. Então, para aquelas pessoas que não investem em fundos imobiliários, basicamente eles dizem o seguinte, que não investem em fundos imobiliários porque fundo imobiliário não deixa ninguém rico. Sabia que tem gente que quer ficar rico através dos investimentos? Eu acho que todo mundo deveria pensar em ficar rico através dos investimentos e para isso você tem que escolher os melhores investimentos. Eu não tenho nada contra fundos imobiliários. Eu até acho saudável você investir um pouco, pelo menos para entender como é que funciona, para ver se realmente é do seu perfil ou não. Para aquelas pessoas que não investem em fundos imobiliários, eles falam justamente isso. Ninguém ficou bilionário com fundos imobiliários. Você não vê aí nas capas de revistas pessoas dizendo ah, eu fiquei milionário, bilionário somente com fundos imobiliários. Então, esta é a primeira justificativa para quem não investe em fundos imobiliários. Segue aí uma estratégia baseada em comprar outros ativos. E outra desvantagens que eles falam dos fundos imobiliários é a taxa. Porque para você investir em fundos imobiliários, você vai pagar a taxa. E essa taxa, ela é mensal e pode variar de 1%, 1,5%, 2%, dependendo aí do tipo de fundo imobiliário, da estrutura que tem por trás, do documento que fez a instituição do fundo imobiliário. Então, outra justificativa para quem não investe em fundos imobiliários é porque eles não querem pagar taxas. E quem não investe em fundo imobiliário, geralmente não investe em nenhum tipo de fundo. Prefere investir em ações. Então, tem gente que fala mal de fundo imobiliário, não investe em fundo imobiliário, só quer saber de ações. E não tem nada de errado nisso. Se a pessoa está tendo lucratividade, se ela está feliz, está ganhando lá o seu dinheiro, totalmente tranquilo, nada contra essa filosofia. Outra desvantagem do fundo imobiliário é que o pessoal fala que tem pouca valorização no tempo. Então, é difícil você pegar um fundo imobiliário e ver ele dobrar de valor. Isso aí é muito comum em ações. Nos fundos imobiliários, não. Geralmente, o fundo imobiliário é instituído com uma cota de R$100. E, às vezes, passa anos, anos e anos, você vai ver que o fundo imobiliário está R$102, R$105. Não tem aquela valorização bem esticada, como a gente consegue ver em algumas ações. Então, aí, eu citei três desvantagens para essa pessoa que não investe em fundo imobiliário. Já, para quem investe em fundo imobiliário, ele olha outras vantagens. Uma das vantagens é que é uma renda mensal. Então, quem investe em fundo imobiliário está pensando na renda mensal. Porque, com fundo imobiliário, todos os meses vai cair proventos na sua conta. Isso é exponencial. Se você tiver 100 cotas de fundo imobiliário que pagam R$1, é R$100 todos os meses. Aí, qual que é a ideia dessa pessoa que investe em fundo imobiliário? É adquirir mais cotas, mais cotas e mais cotas para ir aumentando. R$100 para R$120, para R$200, para R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000. Porque é focado, basicamente, em aluguel. Ela quer receber aquele aluguel do fundo imobiliário. Então, para isso que a pessoa vê essa vantagem. E a outra vantagem é menos volatilidade. Lembra que eu te falei que uma cota compra por R$100 e fica anos e vai para R$105? O mesmo acontece quando cai. Quando está na baixa, o fundo imobiliário foi instituído a R$100 e quando cai, cai para R$98. Então, não cai muito. Não tem muita volatilidade com ações. Você pode comprar uma ação por R$20 e, de repente, ela cai para R$2.000. Você perde 80%. No fundo imobiliário é muito difícil ter essa queda brusca. Então, é uma outra vantagem. E mais uma vantagem aqui é que você precisa de pouco capital para investir. Você consegue investir em fundos imobiliários com R$10, com R$100. Então, com pouco dinheiro, você consegue se posicionar no segmento imobiliário. Então, é mais fácil do que investir em imóveis pensando no recebimento de aluguel. Então, aí, para quem não quer fundo imobiliário, defende a tese dele. Para quem quer fundo imobiliário, defende a tese dele e você viu que tem campo para todo mundo. Todo mundo pode ganhar. E quando a gente fala aqui de ações, também temos vantagens e desvantagens. Eu anotei três de cada uma. Então, nas ações, quais são as vantagens, basicamente? Lucros infinitos. Como eu te falei, uma ação pode dobrar de valor, dobrar de novo e dobrar de novo. Você pode comprar uma ação por R$10, ela chegar a R$20, chegar a R$30, chegar a R$40, chegar a R$100. Tem gente que tem muitos anos de mercado, 10, 20, 30 anos de mercado, que conseguiu comprar ações a R$0,50, R$0,60. E hoje a ação está próxima de R$40. Um exemplo de ação é a do Banco do Brasil. Então, quem pegou lá atrás, o Banco do Brasil, comprou centavos. E hoje a ação próxima na casa de R$40. Então, é uma vantagem nas ações, porque não tem limite para o ganho. E uma outra vantagem é que a pessoa consegue ser sócia de grandes empresas, consolidadas e com pouco dinheiro. Você consegue investir em ações com R$30, R$40. Então, são grandes empresas, são bancos, são energias elétricas, empresas gigantescas que admitem sócio, às vezes por R$30, R$40. Então, esta é uma outra vantagem. Com pouco dinheiro, você consegue entrar no mercado de sociedade. E mais uma vantagem é que quando você ingressa nessas grandes empresas, você começa a ter direito de sócio. E o que a empresa faz? Ela quer vender algum produto, distribuir algum serviço para gerar lucro. E quando ela tem o lucro, o que ela precisa fazer? Distribuir os lucros para os acionistas. E pode ser o acionista que tem uma ação, por exemplo. Se você tiver uma ação de Banco do Brasil, você é um acionista. E o Banco do Brasil resolver pagar R$1 por ação, você terá o direito de R$1. É o mesmo direito de um grande investidor que tem R$1 milhão de ação. Então, você tem direito na participação dos lucros. Isso é feito através da distribuição de dividendos. É uma vantagem muito, muito boa também. Só que também tem as desvantagens, né? Falando sobre desvantagem de ação, vou falar que 3. É um mercado de muito risco. É muito arriscado. Porque se você não estudar, escolher uma ação ruim, teu patrimônio pode chegar a zero. Você pode comprar uma ação por R$10, achando que está barato, e ela cair para R$2, você perder 80% aí. Então, é muito arriscado. É um mercado de muito risco. Por isso que você precisa estudar e entender antes de investir na Bolsa de Valores. Então, a segunda desvantagem é que as pessoas investem sem estudar o ativo. Muita gente segue, às vezes, alguma dica de parente, alguma dica de amigo. Não estuda, vai lá e investe. Não sabe nem o que a empresa faz. Não sabe nem qual setor que é, nem quando que ela pagou dividendos no ano passado, nem qual foi a valorização nos últimos 12 meses. Investe sem estudar. Então, essa é uma outra desvantagem aqui. Você investir sem estudar. Precisa conhecer antes de colocar o seu dinheiro em qualquer coisa ligada a esse mercado de grande volatilidade. E uma outra desvantagem que eu vejo aqui são as promessas e pirâmides. Porque quando a gente fala de ações, de Bolsa de Valores, o pessoal começa a prometer ganhos e começa a te vender pirâmides. Aqui eu faço até um adendo aí para quem me segue no Instagram. Cuidado, pessoal. Tem perfil falso lá do Peterson Siqueira, enganando pessoas, pedindo dinheiro, prometendo vantagens. Não sou eu. Não sou eu. É perfil falso. Então, essas promessas de ganho fácil, de pirâmide, também eu vejo como uma desvantagem na Bolsa de Valores, porque o pessoal não olha com seriedade. Então, entenda onde você está investindo para você se dar bem, para você ter o seu dinheiro seguro e, de preferência, numa carteira bem estruturada. Então, eu falei aqui de fundos imobiliários e ações, mas tem outras coisas por trás. Tem a reserva de emergência, em uma renda fixa. Tem aí um controle do patrimônio. Tem toda uma lógica antes de você começar a investir. Estuda um pouquinho. Estuda, assista outros vídeos do canal. Se gostou, compartilha com um amigo esse vídeo. E nos vemos aí no decorrer da nossa jornada para ganhar dinheiro e dividendos na Bolsa de Valores.